Conheça a minha cidade e os melhores do comércio e serviço. E no especial de Cruz Alta, estamos aqui em mais uma bela empresa, a Andrapel Indústria e Comércio. Ao meu lado, o Carlos Andrade, proprietário, nos recebeu aqui nesta manhã muito especial. Queremos agradecer a tua participação aqui no programa, Carlos. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Então, a gente está falando da Andrapel. O que consiste aí a história da Andrapel ao longo da sua fundação, desde o princípio? Olha, a Andrapel nasceu no ano de 1999, através de um curso de engenharia mecânica que eu fazia. Na época, a gente teve a ideia de fabricar o produto Esteiras Inox, que era um produto onde a demanda, os fabricantes no Brasil eram poucos. E a gente resolveu investir nesse projeto, fazer, desenvolver esse sistema de fabricação que hoje é o único no país. A gente faz ele todo pneumático, ele é um sistema de fabricação diferenciado dos nossos concorrentes. E a Andrapel, desde o início dela, o crescimento foi aumentando a sua carteira de clientes. Hoje ela atende fabricantes de máquinas, reposição, revendas do Brasil inteiro. E também trabalha com peças para a indústria de alimentos, por exemplo. Mas o nosso foco maior seria a indústria agrícola. São peças agrícolas que são distribuídas para distribuidores de calcários. Por exemplo, a Nevoeiro, que era uma empresa que tinha aqui em Cruz Alto, infelizmente ela fechou em 2004. E desde então a gente faz assistência e reposição para esse implemento. Além deles, outras empresas também aqui da região, grandes empresas, que fabricam e utilizam esse componente, que é a esteira de inox. Também a gente desenvolve projetos, por exemplo, essa esteira foi adaptada para a fábrica de gelo. Ela teve um empresário ali da região de Porto Alegre, teve uma ideia de fazer uma máquina que fabricava gelo. Então essa esteira lá ia girando e ia fazendo gelo. Então ele fez esse projeto, desenvolveu a máquina, a gente colaborou. Então a gente se orgulha de estar já há tanto tempo aí no mercado e atendendo sempre da melhor forma possível, de maneira individualizada a cada cliente, sempre fidelizando. Hoje a gente encontra com em torno de 450 clientes no Brasil inteiro, em quase todos os estados da federação a gente atua. E a gente leva o nome de Cruz Alta para todas essas regiões. E o teu produto tem um diferencial? Seria pela necessidade desse dispositivo que foi criado? É, justamente essa máquina, ela te garante uma uniformidade, como ela é pneumática, então todos os elos dela, porque ela é formada por elos, eles saem 100% alinhados. Os nossos concorrentes, eles fazem esse processo manual, são processos manuais. Então sabe que às vezes ele desalinha alguma coisinha ou outra. E nesse sistema nosso, que a gente desenvolveu, ela sai 100% alinhada. Então, e esse é um grande diferencial que fideliza nossos clientes, é a qualidade do nosso produto. Então, Carlos, a Andrapel é uma empresa cruzaltense. Cruzaltense, está feliz, satisfeito de estar aqui e permanecer em Cruz Alta? Hoje eu posso dizer que sim. Eu tive uma grande surpresa, né, há um ano e meio atrás, mais ou menos, né, onde eu estava prestes a sair de Cruz Alta, apesar de ser natural daqui. E daí surgiu a oportunidade, através da prefeitura, da pessoa da Paula, né. E ela me pediu uma oportunidade. Então, a partir dali, a gente conseguiu. E hoje eu estou muito satisfeito. Abandonei a ideia de sair daqui. E vou, quem sabe, muitos e muitos e muitos anos passar. E talvez passar para os meus filhos, né, ampliar a empresa. É isso que a gente pensa. Então a gente agradece muito, né, a essa iniciativa da prefeitura, né, que nos manteve aqui em Cruz Alta. Sem dúvida, algo muito importante é esse apoio do poder público aos empresários, aos empreendedores. Como a Andrapel, mais uma empresa que a gente está conversando, conhecendo aqui. Obrigado, Carlos, por nos receber aqui na sua empresa. Sucesso cada vez mais para a Andrapel e os seus produtos diferenciados. Continue inovando e improvisando dessa forma. Conheça-me a cidade especial de Cruz Alta, Rio Grande do Sul.